Eto de Vitória da Conquista, vamos pra lá, vai acontecer o segundo turno das eleições na Suíça Baiana. Eu vou chamar aqui meu colega Tom Ribeiro, vai entrevistar o candidato prefeito de Vitória da Conquista, Erzem Guzmão. Tom, muito boa tarde pra você. Chegue aqui, já dê um boa tarde pro povo, que o povo tá com saudade de você, viu? Boa tarde, Lorena. Boa tarde aos nossos telespectadores do Balanço Geral. E nós estamos sequenciando a série de entrevistas. Aí no sul da Bahia, nós estamos entrevistando os prefeitos eleitos e reeleitos. Eu estou aqui em Vitória da Conquista, onde teremos o segundo turno. E o meu entrevistado de hoje é o prefeito da cidade, que concorre aí à reeleição, Erzem Guzmão. Bom, prefeito, boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite e participar do Balanço Geral. É sempre uma honra mesmo, porque o Balanço tá sempre aqui em Vitória da Conquista, tratando dos assuntos dessa cidade. Erzem, além de prefeito, é advogado e é também radialista. Muito boa tarde, Erzem. Boa tarde, Tom. Amigos da TV Cabralha, que eu nutro uma grande admiração e simpatia, não só pela emissora, mas por Itabuna, nossa querida Itabuna e toda a região. Um grande abraço. Estou aqui à sua inteira disposição. Bom, vamos falar dessa eleição, desse segundo turno. Como está o desenvolvimento, o caminhado do segundo turno aqui em Vitória da Conquista? O senhor falou recentemente a respeito de algumas adesões. Como estão essas adesões, essa caminhada para o segundo turno? Nós sentimos, depois da eleição, nesta semana que passou, sentimos um volume de apoio que nos trouxe ânimo, mais ânimo. E, portanto, nós conseguimos o apoio de Erzem, que disputou a eleição. Muitos apoiadores da candidatura de Salomão, de forma espontânea, vieram nos apoiar. E nós estamos felizes com o monitoramento, nós temos informações que nós crescemos, que nós estamos avançando. E eu espero ganhar as eleições no segundo turno. Vamos falar de saúde e a situação da saúde e essa relação entre o prefeito Eze, o governo do Estado e o secretário de Saúde do Estado da Bahia. Com a Covid-19, o senhor abriu o comércio, seguindo aí as orientações da Organização Mundial de Saúde. Hoje, existiu algum problema, prejudicou essa relação do governo de Vitória da Conquista com o governo do Estado a partir daí? Porque vocês tiveram um encontro no lançamento do Pacto pela Vida, o governo do Estado aqui esteve. De lá para cá não ocorreram mais esses encontros. Como está essa relação hoje? Eu sempre me relacionei muito bem com a secretaria de Saúde e com o doutor Fábio. Fui recebido por ele em várias audiências. Eu lhe dizia nos bastidores que o doutor Fábio me pediu, me solicitou que nós implantássemos a unidade pé diabético em Conquista. Nós evitamos 240 amputações, dados do mês passado. E ele me dizia da necessidade porque a superlotação dos corredores do hospital de base era em função do pé diabético. Veja que a gente se relacionava bem. Quando foi que azedaram as relações? Quando ele contratou dois hospitais, o HCC e o IBR, e que o HCC, ele anunciou 20 leitos e só tinha 10. Nós constatamos. Ele tratou Conquista muito mal. Eu denunciei a CESAB ao DenaSUS e solicitamos uma audiência do Ministério Público Federal. E imediatamente ele mudou esse contrato e nós tomamos conhecimento que o governo federal passou a economizar, depois da nossa denúncia, 1 milhão e 600 mil meses. E, misteriosamente, ele encerrou, sem aviso, encerrou o contrato do IBR. Mas, Vitória da Conquista, se você pegar, eu vi dados de ontem, nós estamos com uma média de ocupação de leite de UTI gerando em torno de 45%, às vezes vai a mais de 50%, já chegou a mais de 80%. Mas, mantemos uma média de 50% a UTI e leitos clínicos, uma média de 40%. Conquista tratando a Covid com extrema responsabilidade, recebemos reconhecimento de a cidade com mais de 200 mil habitantes com a menor taxa de mortalidade. De forma responsável, mantendo o comércio aberto. Que o governador insistia em fechar o comércio. E nós, com responsabilidade, fizemos um monitoramento, contando com a contribuição e a colaboração da população de Conquista. E nós logramos êxito. E, recentemente, dados do Ministério do Trabalho, não sou eu que estou informando, pode ser checado agora de agosto. Com a GED do Ministério do Trabalho, esses dados que Conquista, ao lado de Salvador e Petrolina, foram as cidades que mais contribuíram na geração de empregos. Diferente do que o governo fez com Itabuna, com Ilhéus, com Jiquié, que decretou até toque de recolher. Em Conquista, ele não teve lugar para isso, porque Conquista resistiu com bravura, contando com o apoio de segmentos importantes da nossa sociedade e da nossa atenção básica e da nossa equipe de saúde, que eu agradeço. Bom, o senhor recebeu recentemente aqui o atual prefeito Salvador Neto. O que significa a visita de Neto em Vitória da Conquista e essa relação, no eventual eleição e o Neto tornar-se governador do Estado? O senhor tem falado muito a respeito disso. Como será essa relação? Nós temos uma pesquisa que Neto é o maior eleitor, é que mais influencia o voto. Eu diria que Vitória da Conquista, ela poderá assumir um papel importantíssimo. Neto, o melhor prefeito do Brasil, consegue com Bruno Reis a vitória mais retumbante das capitais do país. E eu tenho convicção da nossa vitória aqui, de Colbéio e Feira de Santana, isso é um recado para o crepúsculo do partido dos trabalhadores que o Brasil não aceitou. O Brasil não quer mais o PT. E não é possível que nós vamos continuar aprovando um projeto que ruiu. E a alternância do poder, já estão há 16 anos, a Bahia recebeu o prêmio de Capital Nacional da Pobreza. Isso é lamentável. E Neto é o futuro. 2022, nós vamos precisar de Neto. Se foi o maior prefeito do Brasil, ele será um grande governador da Bahia. Está aí a preocupação do PT. E o governador Rui Costa se transferiu para a Conquista. Tem hora que eu não tenho a impressão, que eu não sei se eu estou disputando a eleição com o candidato do PT ou com o governador, ou com os dois. Mas Conquista, com as bênçãos do Senhor, nós haveremos o torno de vencer as eleições. Bom, estou recebendo aqui a Serra do Periperi, é uma área de preservação ambiental e tem sido invadida. Em 2017, vocês conseguiram a reintegração de posse. E esse ano eles voltaram a invadir a área da nova cidade. O que o senhor pretende fazer para a reintegração dessa nova área? Tom, Conquista tem 180 anos de emancipação política com a destruição da Serra, a invasão da Serra, com os prefeitos que me antecederam sendo omissos, complacentes com essa única reserva que nós temos. Ela praticamente está destruída, eu diria que em 90% à frente, aqui para a vitória da Conquista. O pouquinho que resta. Nós estamos lutando com bravura, conscientizando a cidade. O Rio Verruga iniciamos um projeto belíssimo de Jaime Lerner, no parque da cidade, preservando os mananciais. E o pouquinho que resta da Serra. Eu fiz um apelo à Caixa Econômica Federal e fiz um apelo também às construtoras. evitem construir no alto da Serra. A cidade não resiste mais, não suporta mais. E nós estamos aí lutando para preservar o pouquinho que restou. Vamos falar de reajuste salarial? Claro, dos servidores. Nesses quatro anos, o senhor não reajustou o salário dos servidores, apenas o tic de alimentação. Como pretende regularizar o déficit desses quatro anos sem reajustes? Nós fizemos um reajuste. Fizemos em 2017 e 2018. Nós fizemos em 2019. E agora, com a pandemia, a queda brutal de arrecadação. Mas nós estamos tratando bem os servidores. Os fazendários terão incremento de meritocracia, de mais arrecadação. Acertamos com os fazendários. Estamos pagando, é uma forma de você contribuir, o 14º salário para 71 escolas que alcançaram o IDEB. 69,2 por apenas um décimo. Iremos pagar esse 14º salário como mérito às escolas que bateram o IDEB no dia 10. O tic de alimentação, vamos aumentar em 10%. Não aumentamos durante o período eleitoral, porque a Procuradoria Jurídica recomendou que não poderia. Mas já está certo, já anunciamos para o Sinserve, que dia 1º nós iremos dar esse aumento de 10%. E se a Procuradoria Jurídica autorizar, faremos retroativo esses 10% de aumento do tic de alimentação para setembro. Isso vai depender de uma consulta exatamente com a Procuradoria Jurídica. Vamos para a Zona Rural? Eu tenho recebido aqui no Balanço Geral, Wesley, várias reclamações do atendimento à saúde na Zona Rural. No eventual reeleição, você muda esse quadro? Olha só, nós encontramos terra arrasada. E eu sempre falo que eu não ganhei as eleições para reclamar, ganhamos para resolver. Nós implantamos em conquista, recuperamos o hospital Isaú. 48 pontos de goteira. Nós mostramos cenas deploráveis e lamentáveis. O governo do Estado fechou a obstetrice, a maternidade do hospital de base. Não cedeu a obstetra, são 14 ou 16 que eles têm. Nenhum para a Santa Casa, a Santa Casa fechou. A Casa de Saúde de São Geraldo fechou também a maternidade e as crianças de conquista da região nascem no Isaú. Implantamos um unacono no hospital SAMU, com cirurgia de cabeça, pescoço, próstata, tudo pelo SUS, radioterapia, quimioterapia no mesmo local. Um tratamento de primeiro mundo que os nossos pacientes do SUS recebem. O Pé Diabético, a unidade, o Centro de Reabilitação Sebastião Castro, implantamos 11 postos de saúde na hora, atendimento estendido de 7 da manhã às 19 horas, 11 postos em conquista, e ao sábado de 7 às 13 horas. Agora, ficamos somente 4 anos. O PT ficou 20 anos. E observe que nós conseguimos avançar. Precisamos de mais tempo para continuar avançando. A saúde, eu diria que nós atuamos, mas vamos atuar muito mais. Nós implantamos, Tom, quando eu comecei era uma prefeitura. Na cidade já são duas, porque nós implantamos a PZO, a prefeitura da Zona Oeste. Implantamos 3 prefeituras, subprefeituras, com estrutura, com máquinas, com caminhões, com equipamentos, com gestão, em Bate-Pé, em Iobim e José Gonçalves. E já admitimos, estávamos admitindo mais 4, já admitimos 5. Iremos implantar, a partir do próximo ano, com a nossa vitória, uma em São Sebastião, necessária porque é uma região esquecida, região da Limeira. Iremos também para Iguá, Batuque e exatamente para Cercadinho. Cercadinho, daqui até lá, é mais fácil você chegar em Tapetinga, que fica 100 quilômetros do que exatamente em Cercadinho. Nós vamos colocar uma estrutura. E você colocando essa estrutura, você vai ter um olhar especial para as carências desse nosso território. Diferente de Itabuna, Conquista tem 3.743 quilômetros quadrados de área. De extensão dos extremos e Cercadinho até Boa Vista, visão, é mais do que aqui em Gigué. É quase como daqui até Imicaraí. Viajando em território conquistense, 3 quilômetros de estrada de chão, 80% semiárido, 304 povoados, 11 distritos. E a maneira de você fazer gestão em governo é levando estrutura para esses locais. A seca é um problema recorrente na zona rural. O governo do estado, inclusive, já reconheceu o estado de emergência. Como prefeito, caso sendo reeleito, pretende trabalhar nessa situação da seca. Você sabe que Conquista, a Bahia tem 65,4% semiárido. Conquista tem 80%. Região da Mata, só 20%. Nós estamos levando sistemas de água simplificados. Agora fizemos, e não foi o governo. Nós elaboramos Conquista, não tinha. Quando assumi Conquista, ela não tinha um plano diretor de desenvolvimento urbano. Não tinha um plano municipal de saneamento básico. Eles pegaram a Embasa e entregou para o PT. PT com PT. Abdicando o direito de conquista. Nós revogamos ainda na transição. Retomamos a estrutura da Embasa. Buscamos São Paulo, a GEO e fizemos com a Embasa uma exigência depois do plano municipal de saneamento. E a Embasa vai ter a obrigação. Contrato assinado, ela inclusive vai depositar 20 bilhões que nós iremos colocar no parque que Lerner projetou. É obrigada a levar água aonde não tem, para os distritos. E esgotamento sanitário. O que tem pouca água, aumentar a oferta. Porque todos têm água, mas não tem esgotamento sanitário. Esse foi um contrato firmado que nós estamos exigindo. E até lá, o Exército, quando nós pegamos, mantinha 38 caminhões na Operação Pipa do Exército. Hoje são 17. Nós colocamos a nossa Operação Pipa Municipal para equilibrar. É uma luta, são dificuldades, mas essas subprefeituras, em pontos estratégicos, elas facilitarão a realização e a implantação de sistemas simplificados de água. O senhor tem um pouco mais de um minuto para responder esse saneamento que o senhor citou agora. Com as últimas chuvas, algumas ruas ficaram alagadas e a população reclamou. Uma vez eleito, o que pretende fazer para mudar essa situação? Isso é verdade. E a maior reclamação veio de um bairro que não tinha um metro quadrado de asfalto ou de qualquer tipo de piso. O Conjunto da Vitória. O adversário foi lá, viu lama, estavam fazendo exatamente a rua de rebaixamento de rede. Eles fizeram uma cena com carros atolados, mas conquista, ela tem quase 100% de esgotamento sanitário, de uma cobertura, embora nós precisamos tratar a cidade como ela merece exatamente a embasa. Com esse contrato, a prefeitura assumiu uma autoridade sobre a embasa que ela não tinha. O que você errou nesse governo e pretende consertar caso seja eleito? Não entendi. O que você errou nesse governo e que pretende consertar se errou o caso seja eleito? Não, erros existem, viu, Tom? Erros e que servem para mostrar que nós precisamos estar mais presentes. O seu tempo esgotou, me desculpe. O seu tempo tem 30 segundos para as suas considerações finais. Pedindo orações. Eu peço ao povo de Deus, ore pela cidade. E eu gostaria que você que não foi votar, vote. É importante o seu voto. Você vota pelas crianças que não votam, pelos idosos, pelos enfermos e aqueles que estão fora de conquista. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, candidato. Sucesso é nessa caminhada. Deus lhe proteja. Já tem ainda alguns segundos ainda. Pode concluir seus 30. Mais orações. Eu posso pedir mais orações. E eu estou muito confiante nesta vitória no 15. É importante você votar e votar no 15. Agora sim, seus 30 estão encerrados. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, povo conquistense. Lorena Duarte continua aí, direto de Itabuna. E amanhã nós teremos o candidato Zé Raimundo, do Partido dos Trabalhadores. Será o nosso entrevistado. Segue você, Lorena. Tom, muito obrigada. E ao Erzem também, obrigado. Então, como o Tom já disse, amanhã tem entrevista com Zé Raimundo. Zé Raimundo e Erzem disputam, então, no domingo, segundo turno. Erzem tenta a reeleição e Zé Raimundo tenta a eleição para comandar o Executivo Municipal lá em vitória da conquista. O que é isso?